Pessoal continuem a subscreverem-se no meu canal do Youtube. Ainda não cheguei aos 35 mas este videozinho assim de curtinho assim é para emocionizar aqui Para novos e novos por favor subscreverem-se no meu canal do Youtube. Pessoal continuem a subscreverem-se no canal do Leonor. Pessoal continuem a subscreverem-se no canal do Leonor. E também subscreverem-se no canal da Kikas Gonçalves, minha BFF Inês Gonçalves. . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto